Então, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer enorme falar com você. Primeiro, se pode se apresentar, quem é você e onde está trabalhando. Bom, eu sou Luana de Souza, eu tenho 26 anos, e eu venho de uma região periférica da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é a capital do estado de Minas Gerais. Minha militância começou no movimento negro, através da CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. E quando eu ingressei na universidade, eu comecei a militar no movimento estudantil, com as pautas de assistência estudantil, permanência do estudante dentro da universidade. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei de cotas raciais que funcionam para a gente acessar a universidade, mas a gente sabe que não é só acessar a universidade, a gente tem que permanecer dentro dessa instituição. Então, por isso, eu comecei a militar no movimento estudantil. Em 2020, eu fui candidata à vice-prefeita de BH, como companheira do Partido dos Trabalhadores. O Lula ainda estava preso no início da campanha, e a gente, no meio da campanha, teve a melhor notícia, que ele seria solto. Mas o cenário de ódio, pandemia, de desgosto também com a política estava muito alto em Belo Horizonte, naquela época. Mas essa sou eu, assim. Fui candidata à vice-prefeita com 24 anos, sou candidata à deputada estadual com 26. Se eleita, vou ser candidata à deputada estadual mais jovem do PT dentro da Assembleia Legislativa. E a gente está correndo atrás. Incrível. E aí eu queria perguntar, por que era importante participar nessas eleições? Quais são as propostas que você e seu movimento estão levando para o povo das Minas Gerais e para o Brasil inteiro? Nós vivemos um momento de grandes retrocessos no nosso país com esses quatro anos de desgoverno do nosso atual presidente. E isso fez com que a gente entendesse que a gente precisa ocupar todos os espaços da sociedade. Quando a gente fala todos os espaços, são os espaços que deliberam, né? Quais vão ser as políticas públicas, qual vai ser a população que vai receber e ser beneficiado por essa política pública? Quem está precisando de mais coisa, quem não está? E quando eu fui candidata à vice-prefeira em 2020, foi para demarcar espaço mesmo e mostrar que a nossa hora e a nossa vez está chegando, né? Hoje a gente tem um cenário no Brasil que nós, mulheres pretas, somos a maior parcela da população, mas, infelizmente, a cada 23 minutos aqui no Brasil morre um jovem negro. Quando a gente coloca a candidatura, é para reafirmar que a gente não está lutando por um sonho, né? A gente não está lutando por uma utopia. A gente está brigando pelo que é nosso e o que a Constituição nos garante. A gente quer uma Assembleia que tenha de maioria pretos, porque nós somos a maior parcela da população. E se a gente continuar sendo a minoria nesses espaços de decisão e de poder, nós iremos continuar sendo a maioria que não tem acesso a políticas públicas. Então, a minha candidatura é uma candidatura que vem da periferia, que vem com a pauta das mulheres pretas periféricas, da juventude preta, pobre e periférica, que a gente precisa avaliar o cenário que a gente está vivendo agora, que as nossas pautas principais é a segurança territorial, segurança alimentar, geração de emprego e renda e a valorização do nosso território enquanto um território provedor de finanças, né? E de movimentação da economia do nosso Estado. Hoje a gente tem várias periferias de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que desenvolvem cultura, que desenvolvem projetos e que a gente precisa valorizar. Nesses últimos anos, a gente acabou caindo num falso empreendedorismo, para as pessoas não passarem fome, elas começaram a vender roupa, sapato, artesanato, e a gente precisa conseguir colocar esses empreendedores dentro da legalidade para que essa renda, que era uma renda emergencial e com uma única saída de vida e de sobrevivência, se torne a renda fixa dessas famílias. Você pode comentar um pouco qual tem sido essa situação para essa população, as mulheres pretas, as pessoas que moram nas periferias das cidades. Antes do golpe, né? Que quando a Dilma foi empitimada, a gente tinha um cenário onde a gente ainda conseguia sonhar com o futuro, né? A gente sonhava em entrar na universidade, sonhava em conquistar o primeiro emprego, o primeiro carro, a casa. E aí, pós-golpe, a gente começou a ter o retrocesso com o investimento na educação, a gente teve retrocesso com as nossas leis e garantias de trabalhar, né? As leis trabalhistas. E aí veio a eleição que elegeu o Bolsonaro, né? E a gente sobreviveu durante esses quatro anos, né? A gente sobreviveu à pandemia, a gente sobreviveu à miséria, a gente sobreviveu à falta de política pública. Porque hoje, no Brasil, a gente tem mais de 33 milhões de pessoas passando fome. Aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas desempregadas. Então, esse é o cenário da morte, né? Toda a população preta, pobre, periférica que sobreviveu, todas as mulheres que sobreviveram a esses quatro anos sobreviveram na raça e na resistência. Que é o que a gente tem feito, né? Também, pós esses 500 anos de escravidão, esses falsos 130 anos de abolição. Então, o que a gente vem fazendo durante todo esse tempo é resistindo e sobrevivendo. Mas esses últimos quatro anos levaram todas as problemáticas à tona, né? Hoje a gente vê mais pessoas morando na rua e essas pessoas não é uma pessoa só, né? Tem uma família inteira morando na rua. E tem estudo que comprova que de a cada 10 moradores de rua, 9 são negros. Então, nós somos a maioria da população que está morando na rua, que está sem assistência do governo, que está morrendo por causa da fome. E aí a gente morre aqui também por causa das chuvas, né? Por causa dos alagamentos. Nós tivemos, nesses quatro anos, um momento que a gente teve que ter muita cautela com a natureza. A gente teve o rompimento de uma barragem em Brumadinho, que levou mais de 230 vidas. E a gente tem um processo pós-rompimento da barragem, que são essas famílias que estão à beira do rio, que ficaram sem uma forma de sobrevivência. A maioria era pescadora, a maioria era agricultor. A água está contaminada, a terra está contaminada. Então, o que a gente tem feito durante esses quatro anos é sobreviver. Sobreviver aos falsos desastres ambientais, sobreviver ao falso governo que não é para a maioria e não atende a maioria da população, sobreviver à falta de incentivo do governo, à falta de política pública, à falta de comida, e sobreviver para a gente conseguir, inclusive, chegar dia 2 de outubro agora, vivos para ver o maior resgate da democracia que a gente vai fazer no nosso país, pelo menos para a minha geração. Tenho 26 anos, eu nasci quase 20 anos depois do golpe da ditadura militar. Então, quando eu nasci, em 1995, eu comecei a ter um pouco de consciência política e consciência crítica, o que a gente entendia de governos ditatoriais, governos genocidas, era o que estava no nosso livro de história. E hoje a gente vive isso na pele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto